Hoje então iremos fazer um unboxing aqui dos perfumes da Lab 8, que acabaram de chegar. Vamos lá, abrir aqui a nossa caixa e conferir os produtos. Eu sempre tive curiosidade de conhecer os produtos da Lab 8. Eu sempre recebo anúncio, vendo deles. Olha gente, tudo certinho. Como fala, a nota fiscal. Aqui também, tudo bem. Embaladinho. Acho que agora vai, hein? Fechar aqui. Olha que legal a caixa. Deixa eu abrir um pouquinho aqui para a gente conseguir ver. Olha que legal. Então, escrito obrigado. Tá vendo? Então... Então vamos lá. A gente tem aqui dar uma carta ao cliente. Que legal. Temos um folheto mostrando as fragrâncias masculinas. Entre eles, o lançamento que eles me enviaram. Eu pedi então um clássico. O Apollo Green. Que é inspirado no Apollo Green. O novo Jobs, inspirado então no Hugo Boss Bottle Intense. Pedi também o Blue, inspirado no Blood Chanel. E o Aqua de Oto, inspirado no Aqua de Gio. Então, vamos lá. Temos aqui também... Algumas informações. E os perfumes. Então, aqui... Jobs. Que legal, gente. A caixa vem embalada. Um plástico. E aqui vem aberto, ó. Mostrando o perfume. Super legal. Gente, eu acho a apresentação tão legal. Olha aqui o Apollo Green. Que ele é uma versão de 50ml. Enquanto os outros são de 100ml. Deixa eu puxar para cá. Temos aqui o Aqua de Oto. E o Blue de Lab 8. Que é o inspirado do Blood Chanel. Deixa a caixinha aqui do lado. Vamos abrir aqui para sentir cada uma dessas fragrâncias individualmente. Para dar a nossa primeira impressão sobre os perfumes. Vamos ver se a gente consegue abrir aqui. Desse jeito. Com a mão. Ó. Então, esse aqui é do Blood Chanel. Super legal, gente. A caixa aqui. Mostrando já o fundo. Então, ele vem aqui com a logo da empresa. Que eu acho super moderno. E aqui o fundo já do frasco. Vamos abrir. Abrindo aqui. Vamos lá. Temos o Blood Chanel. Olha que legal. Aqui você tem, então, o perfume com um QR Code. As informações. A cor do líquido. Né? E vamos passar aqui na mão para sentir. Hum, gente. Muito bom. Bem refrescante. Na abertura. O cheiro, muito parecido. Hum, gente. Que perfume gostoso. Muito bom. Muito bom mesmo. Descente de qualidade, gente. Hum. Aprovado, hein? Vamos para o segundo. Segundo aqui. O Aqua de outro. Mesma coisa, tá vendo? O fundo do perfume. Vamos ver se a gente consegue... Olha lá. O fundo do perfume tá aqui. E a caixa, desse jeito. Embalagem de boa qualidade. Um material bem grossinha. Deixa aqui. Olha lá. Apresentação, mesma coisa. QR Code aqui. Informações. Né? E vamos lá. Aqua de outro. Inspirado no Aqua de Ju. Muito bom, gente. Super refrescante, olha. Que delícia. Muito bom. Vamos para o segundo. Então, para o terceiro perfume. Vou pegar aqui o Jobs. Que é o lançamento. Né? E vamos abrir. Gente, muito gostoso os dois perfumes já, viu? Mesma coisa aqui, ó. Jobs. Cor do líquido é mais clara, né? Muito legal. Esse aqui é o lançamento. E passar aqui no braço. Gente, que delícia, hein? Que perfume gostoso. Essa lavanda, esse cedro, uma baunilha. A tonquinha. Você já sente essa tonca desde o início. Nossa, gente. Campeão esse aqui, viu? Esse aqui. Campeão. Bom, eu gosto muito da linha Boss Bottle. Esse aqui. Vai vender horrores, viu? Muito bom. E agora, o clássico, né? Esse aqui é inspirado no Polo Green. Ou, na verdade, o Polo, né? Que aqui no Brasil nós chamamos de Polo Green. Essa aqui é a caixa diferente. Ó. Super legal também. É uma linha especial deles. Tá vendo? O perfume vem aqui. Nessa caixa. Tá vendo? Super legal. Vamos abrir aqui. Ó que legal. E esse é o perfume. Olha. Que legal a apresentação, gente. Bonito esse frasco. Não sei se dá pra ver, mas ele é todo brilhoso, ó. Muito legal. Gente, eu gosto demais desse Polo, viu? Vamos sentir aqui. Passar no braço. Hum, mesma sensação. Nossa. Hum, que delícia. Gente, pra quem gosta do Polo, desde a abertura, ó. Nossa, gente do céu. Muito gostoso. E eu vou te falar. E ele é o Polo, purinho assim, ó. Só que tem alguma coisa de um pão moderninho nele aqui, ó. Pra mim agradou ainda mais. Nossa, gente. Que delícia. Muito parecido. Muito parecido. Então, essas são as primeiras impressões dos perfumes, então, da Lab 8. inspirado aqui no Polo, no Boss Bottle Intense, Água de Gió e do Blood Chanel. Tá bom? Muito obrigado aí o pessoal da Lab pelo envio. E em breve teremos a resenha desses perfumes. Um forte abraço. Até mais. E tchau, tchau. E tchau, tchau.